Ela foi buscar água e ele estava esperando quando ela voltar, na volta, e tentou assadeá-la. Como ela não aceitou, ele matou. E como a história, que era um pacão de cozinha, que ele chegou em casa sanguentado, lavou o pacão, colocou no local e disse para a família que tem mais algum tempo lá da Arquidão, que tem por aqui, porque a princípio não teve a associação da morte dela com o camão. Foi descoberto depois. Mas quando a história, que a gente viu no jantar dessa tarde, foi contada com esse pacão, que tem um gosto de camomor, porque ninguém conseguiu comer. E a alma de santidade, ela não demorou a vir. Porque o amor de santidade foi 24 anos de 41, no final de 42, faz o preço de 43, para a conversão de pesquisa do outro, eu já estava capaz de tratar para dar a promessa possibilidade da alimentação dela. Quem foi o primeiro, a gente não sabe, mas o primeiro que foi relatado foi o caso do Rol. Lá em São Paulo, que estava cometido um problema na pele, e já tinha procurado vários médicos, dermatologista, todo mundo era da especialidade, e não conseguia se curar. Aí pegou a ingressação dela, e ela pegou o papel, né? É um dos primeiros que a gente sabe relatar. Mas eu cresci presenciando as pessoas para dar a promessa, tanto no cruzeiro que tem aqui na frente, como também no local onde ela foi martirizada, que ficou um pouquinho adiante. Ela não tem muito particular, não é do conhecimento da gente. E assim, era um fervor tão grande desde o começo, que já no ano de 44, aqui na frente de cruzeiro, era muito comum encontrar forma de mama, de cabeça, de braço, de perna, tinha sempre pelas acerdas, trança de cabelo com vidas coloridas. E aí, o pessoal da vila, quando nasciam crianças prematuras, ou quando nasciam que tinham morte imediata, porque naquela época não tinha comparação de nascido vivo, né? Nasceu, os pais tinham, assim, meses, até ano, para registrar. Hoje em dia, que já sai do hospital, registrado, ou então sai com a declaração de nascido vivo. Naquela época, não. Aí, com o falecimento, essas crianças que nasciam prematuras, ou que tinham morte imediata, ou que eram abortadas, eram enterradas aqui nesse cruzeiro. Por sinal, Dona Cecília, me contando que tem um filho dela que era enterrado aqui, né? E aí, me perguntou por que o cruzeiro e o pregado não tinham nada a ver com ela, porque o local onde ela tombou morte é na frente, tem a cacimbo, onde ela pegou água, o local onde ela tombou morte é as ruínas da casa que ela morava, que era uma passagem para a escola. Era uma passagem para a escola. O porquê de ter ido para cá é porque naquela época a travessia que era feita de um chaco para outro era feita com tropeitos. Todo mundo a cavalo, né? E era em bancos, muita gente, né? E também tinha um aglomerado muito grande de romeiros que passavam por aqui, e eles costumavam se arranjar aqui. e por sinal teve um romeiro que nasceu, e assim que nasceu o faleceu, eles enterraram aqui. Não é tão difícil, a senhora lembra disso, né? Não é da cigana, né? E o bebo, não é de... Pois é, não é de um lugar que foi enterrado nesse local. É tanto que a gente tenta se recuperar. Nós já jogamos nessa parte de terreno, nós já fizemos muito... Porque isso aqui é um abismo muito alto, a gente já colocou o aterro, mas como lá é um viagem, a gente tem que fazer um monte de contenção, e nós estamos com... O padre Paulo está com o design, já fazendo o trabalho de como vai ser feito aqui, fazendo a maquete de como vai ser feito. Futuramente, se Deus quiser, a gente tem que fazer isso, né? Eu fiz ela na internet, para dar uma entrevista para um repórter. Aí o pessoal me pergunta, por favor, eu digo só alguma causa, a gente tem tanto carinho, que quando começaram a me perguntar, por que esse cruzado veio para cá? Por que ele veio para cá? Aí foi estudado, né? Para saber por que ele veio para cá. E aí a gente descobriu essa parte, da estropeira e dos ciganos. Aí se tiver alguma dúvida, depois eu posso achar que tá...